Folga na carretilha, é normal? Esta é uma pergunta que um grande amigo nosso, internauta, inscrito no canal, fez pra gente. Vamos responder? Dá uma olhadinha. Bom galera, eu sou o Rivaldo Ribas, pra quem não me conhece, sou apresentador aqui do canal Dicas e Pescas, pescador esportivo há mais de 7 anos e também tenho um curso que eu ministro aí, já faço minhas manutenções há mais de 5 anos, ok? E esse curso está disponível pra você. Basta você abaixar aqui no link, pra conhecer esse nosso grande produto, que é o curso de manutenção de carretilhas, ok? Chamado manutenção de carretilha de pesca.com Dá uma conferida, vai valer muito a pena. Vamos lá pra nossa pergunta. O Diego Almeida manda outra pergunta aqui, Rivaldo, sobre pequenas folgas pro antirreverso das carretilhas e pequena folga na manivela ao rodar pra destravar o gatilho. É normal? Possível deixar folga com folga zero? Quando começa a ter um pouco de folga, são sinais que o teu antirreverso pode estar pra estourar, ok? Então fica bem esperto, porque pode ser que ele já esteja querendo dar sinais que vai estourar. Porque eu tenho uma aqui. A trava dela, você pode ver aqui, não tem folga alguma, tá? Não tem nenhuma folga. Sem folga alguma. E apertei o gatilho, zerado de folga. Isso aqui é um antirreverso que tá perfeito. Eu bati, ó, ele tá solto, ok? Isso aqui é uma carretilha de um cliente. Eu fiz a limpeza pra ele, tava pole, 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 pole. E essa carretilha usa bucha. Você tem uma ideia? Olha como ela tá rodando bem. E é uma marinha, ó. Tá? Tá batendo aqui, ó, por causa do... Do flu carbono. Mas, ó, o tanto que ela rodou, o mesmo batendo, ó. Ela tem uma bucha aqui, ó. A sintonia fina dela tem uma bucha. Não é rolamento. Vocês teriam uma ideia. Então, a questão era... Não pode ter folga. É folga zero. Se ela tá dando folguinha, com certeza o antirreverso tá estourando. Já fica até a dica pra você. Já que você vai olhar o teu antirreverso, se for o caso, já dá uma olhadinha pra trocar aí. Já comprar aí um rolamento pra trocar, então, o teu da sintonia fina que pode estar com o problema. Bom, galera. Caso tenham gostado, nunca se esqueça de deixar aquele like. Esse like ajuda a ranquear os nossos vídeos aí e levar as nossas perguntas, nossas dúvidas e informações pra outros pescadores que devem estar com o mesmo problema que você. Ok? Não ajude. Ajuda a gente aí. Compartilha também. E, se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve. Um grande abraço. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí